Música Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, mas assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, mas assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Meu amor, não posso esquecer Se da alegria faz fazer sofrer A minha vida foi sempre assim só Chorando as mágoas que não tem fim Música Você tem, você tem que me dar seu coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que a pessoa tem Se lhe ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor E aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim E aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim E aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim